Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Passa o respeito, é o DJ TV3 Esse é o DJ Arana, o live brabo, da tropa Esse é o RB da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas Tá fazendo sucesso com as novinhas Esse é só pra quem curte rave mesmo, certo? Muito louco É Mec, Mec, Caspiranha, é Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Mec, Mec, Caspiranha, é Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Puxa meu cabelo, me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você imagota Pota, 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 pota Tá na mídia, de copão na mão Nossa tropa é forte, tá de copão na mão Se brotar, não pega a tropa Vai tomar catucatão Se cair na base Toma só gato, gatão Toma só gato, gatão Toma, 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 Toma Vem, vamos lá, tu sai, suçura, isso é o fato Esquece, esse caderninho é oi A porta, a porta